Música Exatamente, Derli, amigos que acompanham o Diário da Informação nesta quinta-feira, a Polícia Militar de Francisco Eutrão iniciou o trabalho cedo nesta quinta-feira. Equipes da Rotam e da P2, Serviço Reservado do Batalhão, tiveram na linha União, assentamento Missões, onde efetuaram a prisão de uma pessoa e a apreensão de várias armas de fogo e também de munições no início desta manhã. Sobre o assunto, vou conversar com o Sargento Juarez, que responde pelo subcomando da Rotam. Sargento, como que foi esse trabalho, a localização desse cidadão, que inclusive tem mandado de prisão e essas armas de fogo? A equipe do Serviço Reservado do 21BPM recebeu uma denúncia norma de que havia uma pessoa que andava por lá armado e caçando nessa comunidade da linha Piracema, onde esse detido, que a gente fez a prisão dele, resíduo. Diante dessas informações, e repassar também o nome desse cidadão, foi verificado no sistema da Polícia Militar que ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio e orisão corporal ocorrido em 1999. Diante desse fato, foi feito um estudo de caso, isso na data de ontem. Aí foi cumprido hoje, com a equipe da Rotanda no apoio, fomos até o local, a pessoa estava sozinha na casa, não esboçando nenhuma reação, foi tudo tranquilo. E no interior da residência, a gente encontrou, em busca minuciosa e pessoal, tanto nele como na casa, encontramos cinco armas, sendo três espingardas e dois revólves. E daí, posteriormente, depois dos documentos, feitos os documentos de prática, a gente vai encaminhar esse cidadão para a delegacia, para a Polícia Judiciária, fazer todo o trânsito junto ao Judiciário. Ele confirmou a prática desses crimes, lesão corporal e homicídio? Sim, ele confirmou, ele cumpriu já essa pena, em 1999 foi preso pela prática de homicídio e lesão corporal, e ficou preso até 2006, e acredito eu, como ele repassou para nós, que talvez ele tenha esquecido de ir em alguma audiência. Por isso que foi expedido o mandado de prisão para essa pessoa. Reagiu durante a abordagem? Em nenhum momento. Foi bem tranquilo, não esboçou nenhuma reação, e daí a gente só tomou os procedimentos cabíveis para a nossa segurança, e conduziu o rapaz que não esboçou nenhuma reação na hora da prisão, da volta da prisão. Esse caso foi uma denúncia, importante sempre a colaboração da população, Sargento? A gente frisa bem, os olhos da Polícia Militar, é a comunidade. Então, as pessoas verificando algum ilícito penal, ou pessoas que tenham mandado de prisão, ou que estão cometendo algum ilícito, ou estão andando armada, ou eventualmente caçando em lugares que não podem e é ilegal, avisa a Polícia Militar que a gente vai tomar as procedências, fazendo estudo de caso, e tentar tirar essas pessoas de circulação. Obrigado, Sargento, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Sargento Juarez, subcomandante da equipe Rotam, do 21º Batalhão de Francisco Eutrão, nos trazendo detalhes desse trabalho desenvolvido, dessa operação que aconteceu hoje pela manhã, onde, atendendo a uma denúncia, a polícia conseguiu localizar este cidadão na comunidade de assentamento Missões, no interior aqui de Francisco Eutrão, o Alzemiro Denis Rodrigues, de 36 anos de idade. Ele tem mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio e lesão corporal. Lá na sua casa foram encontradas uma espingarda calibre 36 CBC, uma espingarda artesanal Taquari, uma espingarda de pressão calibre 4.5, um cano de espingarda calibre 32, dois revólveres calibre 32, cinco munições calibre 32, seis cartuchos calibre 36 intactos, quatro cartuchos desse mesmo calibre deflagrados, e ainda objetos de recarga e duas cartucheiras. Tudo isso vai ser entregue na 19ª subdivisão policial aqui de Francisco Eutrão. Com informações para o Diário da Informação, Evandro Artuzzi.